Bonjour! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como remover as bolinhas de ar dos seus macarrons sem precisar dar aquela pancada na assadeira contra a mesa. Vem comigo que você vai ver que é mais simples do que você imagina. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu sou a Priscila Catapan, especialista em macarrons. Eu moro aqui na França e daqui eu ajudo pessoas do mundo todo a descomplicar os macarrons. Nesse vídeo eu estou aqui para dar a minha opinião sobre bater ou não a assadeira do macarrão contra a bancada. Quantos vídeos você já não viu por aí do confeiteiro dando aquela pancada assim na assadeira contra a bancada? Eu vou confessar que quando eu comecei a fazer macarrons, anos atrás, eu também fazia desse jeito porque eu aprendi a fazer desse jeito. Todo mundo fala que tem que fazer desse jeito. Mas acontece que com a prática eu fui vendo que essa não era a melhor maneira de remover as bolinhas de ar que ficam ali dentro da manga de confeitar. Aqui eu tenho uma massa de macarrão que eu acabei de fazer. Você consegue perceber que está cheio de bolinhas de ar. Quando a gente pinga a massa de macarrão com várias bolinhas de ar, essas bolhas vão ficar super visíveis na superfície do macarrão e nem sempre fica bonito. Então quando a gente pinga o macarrão e bate a assadeira contra a mesa, o que acontece é que essas bolinhas vão estourar. O problema é que quando você bate a assadeira com muita força contra a sua bancada, o que vai acontecer é que a massa vai esparramar. Então um macarrão vai ficar maior que o outro, sem falar com que o macarrão vai ficar também mais magrinho, porque a massa vai esparramar. E eu prefiro os macarrons mais gordinhos. Então uma técnica que eu gosto muito é simplesmente de apertar essas bolhas de ar. Então é o que eu estou fazendo aqui. Eu deixo a manga de confeitar aberta para que as bolinhas de ar possam sair e eu dou aquele beliscão do amor. E pronto, as bolinhas de ar vão todas embora. Então você já pode pingar os macarrons, não vai precisar bater mais a sua assadeira contra a mesa. E se ficar alguma bolinha residual depois que você pingar os macarrons, mesmo depois desse método, o que você pode fazer é simplesmente pegar um palito de dente, uma agulha e furar essa bolinha. Pronto! Você viu como é simples fazer macarrão? Nada complicado não. Tem muita gente que complica, mas eu estou aqui é para descomplicar. Então essa daqui é uma das inúmeras técnicas, uma das inúmeras dicas que eu dou nos meus cursos. E se você quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Bisu, bisu!